O site O Mundo Rubro Negro fez o levantamento das piores contratações da era Landim. E eu não consegui concordar 100% com essa lista, que eu vou trazer pra vocês agora. A ordem dos jogadores é aleatória, então não quer dizer que aquele que for falado aqui primeiro é o pior ou é o melhor. Bom, o seguinte, o primeiro da lista vem o Alan. Eu acho que o Alan ainda está no tempo de maturação. Pode ser que o Alan, no ano que vem, possa dar fruto. Outro da lista é o Carlinhos. Eu acho que o Carlinhos pode até dar certo num clube de menor investimento. Mas eu acho que para jogar no Flamengo, tecnicamente falando, não tem condições. O lateral direito do chileno, Isla. É, concordo. O meio campo, Vidal. Esse aqui eu concordo plenamente, eu acho que foi uma furada esse cara ter vindo para o Flamengo. O atacante Marinho. Fraco tecnicamente, não mostrou absolutamente nada no Flamengo. Zagueiro Gustavo Henrique. Eu acho que o Gustavo Henrique era bom para compor o elenco. Nada além disso. O zagueiro Pablo. Fraquíssimo. Tanto é que foi para o Botafogo, nem teve chance lá. Aqui no Flamengo também, era um jogo a cada 10 jogos. Enfim, sem condições. O atacante Pedro Rocha. Nem lembro dele. O zagueiro Bruno Viana. Esse aqui então, meu garoto, sinceramente, eu não sei como tiveram coragem de trazer esse cara para o Flamengo. E o meio campo, Andréas Pereira, que eu discordo completamente. Eu acho o Andréas um grande jogador. Cometeu uma falha. E é julgado por isso até hoje. Apontar o dedo é fácil, né? Atira a pedra aquele que nunca errou. Saudações, Rubro Neves. E aí